Fala, galera! Estamos começando a segunda parte do Namira do Pro do Sunday Million de aniversário. Hoje vamos até a cravada, hoje vamos até o grande campeão do Sunday Million de aniversário e já estamos seis jogadores restando, né? Então, vamos para o que interessa, vamos para mãos, vamos para mais um Namira do Pro. Vamos lá, gente? Bom, essa aqui foi a última mão da parte 1. A última mão da parte 1 que a gente falou desse jogador aqui, né? Do AJJ Apazia, que ele estava jogando super durinho, super durinho e de repente ele cansou e deu a win com esse 6 e 7 aqui e acabou encontrando o Damadama e sendo eliminado de uma maneira cruel. Fez dois pares no flop e depois ele acabou dobrando o 10 e ele acabou se ferrando. Infelizmente, ele não teve muito o que fazer aqui. Mas, enfim, GG para ele e agora sim estamos... Tudo que tem aqui, ninguém viu. A gente vai ver junto o que aconteceu aqui dos 6 left em diante até a cravada, tá bom? Então, vamos ver até a cravada. Vamos lá. Só para recapitular aqui, né? Quem está chegando agora aqui e não viu a parte 1, essa aqui é a parte 2 do Sandemiro de aniversário. Então, se você não viu a parte 1, o link do vídeo da parte 1 está nas descrições do canal aqui. Assista a parte 1 primeiro. Se não, vamos embora para cima. Esse torneio vai pagar 1 milhão de dólares para o campeão, né? E nós temos... Acho que dois brasileiros vivos ainda. Um é o Edilson, o outro é o Chaves. Acho que os outros dois já caíram. E, enfim, vamos ver aqui o que vai acontecer e quem é que vai levar essa para casa. Vamos lá, o 8 foldou. Aqui é um fold relativamente tranquilo, tá? Um fold bem de boa mesmo. Ele está menor que o cara, o cara está grande, ele vai, às vezes, levar umas coisas. Dá para tentar um limpe? Até dá, tá? Mas não é nada demais você foldar isso aí e garantir um range mais forte. Realmente, né? Mãos melhores aqui nesse small blind. Bom, vamos lá. Será que esse Valete-Dama deu raise? Tem que dar, né? Uma mão muito boa. Perfeito. O Edilson não está jogando super bem essa mesma final, inclusive. Tomou call de parte 6 do cutoff. Tudo normal por aqui até então. 5 e 7 vai foldar e o rei 7 pagou. Tá? O rei 7 pagou. Aqui o Valete-Dama tem uma situação bem tranquila de jogar de sebet aqui. Sebet baixinho mesmo. E decide o que fazer depois, entendeu? Tipo, ah, Rafa, eu tenho medo de tomar raise do big. Cara, calma. Não é sempre que você vai tomar raise, né? Se tomar raise, você pensa. Agora, jogar de check não é muito interessante. Fica dando free card para os dois caras. O Valete-Dama aqui tem muita equidade. Quando bater o espadas, a gente pode ganhar bastante dinheiro. Então, eu gosto bastante de sebetar aqui baixinho mesmo. Vamos ver o que o Edilson acabou optando. Jogou de check. Jogou de check que, assim, não é ruim, entendeu? Assim, tem uma frase que eu gosto de falar. Quando a gente tem esses monstros no flop, né? Gente, tudo que você fizer é bom. Se você der rei, der sebet é bom. Se você der check é bom. Se você fizer bet baixo é bom. Bet meio pote é bom. Então, é muito fácil de não errar com essas mãos, né? Mas, obviamente, vai ter algumas opções que tendem a ser melhores do que as outras, né? Bom. O Jan Haas betou 21 milhões aqui. E aí, meu amigo? Esse é um dos motivos que eu não gosto de dar esse check. O que eu faço agora com esse cara? Eu não sei que ele tem 6x6, né, gente? Tem esse ponto, né? O cara apagou do cutoff e está betando, né? É uma situação complicada, cara. Tem que jogar de call, né? Jogar de all-in é muita, muita ficha. Acho que não dá para jogar de all-in. Tem que ser call. Callzinho. É o que eu faria, pelo menos. Não sei se eu enfiaria 140 milhões. É, perfeito. Jogou de call. Vai jogar de check agora. E se o 6x6 betar, a gente vai perder a mão. Porque não vamos pagar, né? Mas é torcer para ele dar check. 18. Eu retiro o que eu disse, gente. Falei que não ia pagar. Mas, contra 18 milhões num pote de 90, a gente tem que pagar. E é bom pagar. As potes de odds são muito boas. Muito provavelmente vai dar call aqui. Dificílimo foldar. E aí, check, check. Provavelmente vai perder o pote. Não vai ter jeito. Provavelmente, gente, se eu tivesse sebetado, a gente ia perder o pote igual. Por quê? Porque o par de 6 ia dar call. E no 3, provavelmente eu jogaria de check e ia perder ficha. Mas talvez ia perder menos, porque ele fez um size maiorzinho no flop, o par de 6, né? Mas é detalhe, assim, numa mesa final como essa, pagando um milhão, não acho que seja ruim também uma postura um pouco mais passiva, né? O que é passiva, gente? É durinho, né? Mais small ball, mais jogando devagar, com um pouco mais de receio, né? Bom, o Valete ainda não perdeu a mão e agora o Edilson virou o short stack aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O 4x4 vai dar raise, né? Muito provavelmente. Não é possível que não dê raise. Mas o Valete vai jogar de call. Ou o tribet. O tribet é bom também. Eu gosto bastante de tribet aqui. O tribet fold mesmo. Se o cara chovar, né? Vamos ver o que o Pilker fez. E o Pilker, na parte 1, ele se demonstrou bem agressivo, né? Então. Olha isso, como esse torneio é diferente, gente. Seis restando, o cara que é o chip leader está pedindo o deal. O cara que é o chip leader está pedindo o deal. Bom, esse setor aqui tem que pagar, né? Merece um callzinho. Callzinho. Check, check. O 4x4 apostou 40%. O Valete jogou de call, obviamente. Turn 7. Ah, jogou de lead. Não é ruim não, viu? Interessante até. É, cara. Nessas mesas finais, elas são bem complexas. Essas tomadas de decisão, né? Porque, tipo, isso o cara me der reis. O cara não sei o quê. Aqui, o que eu faria, tá? Jogaria de check turn. E aí, eu beto o River. Eu não tenho que ficar aumentando o pote aqui, já desse turn. Quando abre espadas. Com esse tipo de coisa, entendeu? Mas, a aposta dele foi tão baixinha. Que tem seus méritos aqui, né? Imagina se o cara tem 4x4 com 4 de espadas. Porra, tem bastante mérito esse bet aqui, né? Acaba sendo bem interessante. Se o cara for dar um 4x4 aqui com espadas uma vez ou outra. Olha, esse bet aqui tem potencial realmente bem bom de ser muito bom. Mas, eu prefiro jogar o ABC, gente. Que é o quê? É check turn. O cara vai dar check e River. E aí, no River, eu aposto. Baixinho. Ou dá check call também. Se eu achar que ele pode blefar. Provavelmente, faria isso. Bom, beleza. O cara pensou pra caramba com 4x4. Foldou. E vamos para a próxima mão. Todo mundo foldou. E Wilson com dummy 8 aqui, hein? Difícil essa, viu? Acho que eu foldaria mesmo, viu? O Chaves demonstrou ser um cara mais agressivo. Não sei se eu daria o win, não. Ah, raise. Cara, esse raise aqui, ele é bem questionável. Porque, assim, explorativamente ele é bem legal. Ele funciona às vezes. Só que o Chaves, a gente viu como ele está jogando, né? Dando raise no pós-flop, no turn. Jogando bastante mão. Então, não sei se era o cara que eu ia tentar roubar, não, aqui. Vamos ver. O que aconteceu. Jogou de call. É. Agora o Dama 8 aqui vai ficar difícil, viu? Provavelmente vai para o check fold aqui, né? Será que vai tentar? Eu não tentaria, não, gente. Eu tentaria pré. Bateu esse flop aí, eu estou fora, cara. É um board que, cara, pô, se o cara tem rei high, se o cara tem dama high, se o cara tem valet high, o cara tem 8 e 9, 9 e 10, dama 9, todas essas ele vai pagar, entendeu? Então, eu já desistiria. Mas, vamos ver o que o Edilson fez. Né? Desistiu. Muito provavelmente isso foi uma desistência. Muito, muito, muito provavelmente. É. Foldou. Bom, próxima mão. Todo mundo foldou. Edilson vai dar o in, obviamente. Perfeito. Cara, bem legal isso aqui, tá? Isso aqui, para quem não entende, fala assim, porra, por que o cara não deu o in direto? Que maluco. Imagina se a conexão dele vai para o vinagre, né? Mas isso aqui, cara, por ICM, é bem interessante. Por que ele faz isso? Porra, se ele der o in, se ele fizer esses 35, o Chaves der o in de 140 milhões e o Jan Haas for por cima, você foldou as 8, entendeu? E aí você tem a chance de ter um pay jump de 100 mil dólares. Sei lá quanto que é esse pay jump. Entendeu? Então, acaba fazendo sentido sim. E aí, óbvio, né? Se um dos dois for o in por cima e o outro cara não pagar, aí a gente está lá, né? Obviamente. Ah, o cara pagou. Nossa Senhora. Eu não pagaria esse A6 aqui, mas nunca, gente. Nunca. Por que eu não pagaria nunca? Porque numa mesa final como essa, todo mundo está muito, muito, muito durinho. E o A6, ele empata muito contra os A6 menores, entendeu? Então, não é nem falar. Ah, Rafa, ele tem A2, A5. Bicho, se ele tiver A2, A5 naipado, você está flipando ainda, cara. Então, eu acho que eu não pagaria esse A6 nessa mesa final, não. Eu jogaria mais na maciotinha. De Reis, 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 Tribete. Reis, 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 Cebet. Jogaria mais ou menos assim. Bom, empatou. Empatou. Próxima mão. Ih, vamos ter pancadaria aqui, hein? Vamos ter pancadaria aqui. Reis. Vamos ter pancadaria aqui. É. A Azidama se ferrou. Gente, completamente standard, né? O Azidama do Big. Contra o cara abrindo uns cacete aqui. Em penúltimo, em ficha. Tem que dar o in, né? E é aquele famoso azar, né? Infelizmente, azar. Tem chance. Nomás. GG. E agora temos um novo chip leader, né? É o Black Beach ali. E agora vocês vão ver uma parada que é bem legal, cara. De olhar nessas mesas finais, quando começam a ficar com 5, 4 jogadores. O que que é isso? É você perceber como você tem que jogar mais mãos. Como é importante você jogar mais mãos que você não está tão acostumado a jogar. É por isso que a prática, os City Goals, eles ajudam bastante você a crescer e a melhorar nesse tipo de situação. Bom. Vamos lá. Rays5. Jogo de Rays. O Dema8 call. Rapaz, acertou na Mega aqui. O Black Beach tentou ser bet. No lugar do Pielker aqui, eu jogaria de call. Jogou de call. O Black Beach aqui, acho que vai desistir. Aqui tem que betar, né, gente? Esse Dema8. Não tem jeito. Tem que betar. Betar baixinho mesmo. Um tercinho ali. 15, 16, 18 mil. Pra ver se ele continua com esse Rei Rai com Opas, com algumas coisas assim. Belo size. Na minha opinião, né? E agora o Rei Rai vai ter uma situação meio difícil. Mas acho que vai foldar. Difícil de pagar, né? Não é nada simples de pagar isso aqui, na verdade. Então, vamos ver. Tá pensando, hein? Jogo de Rays, mano. Meu Deus. Bom, eu com o Dami8 aqui, filhão. Pode vir, querido. Pensa, 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 pensa e call, né? Pensa, 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 pensa e call. E aí, River, a gente pensa de novo. Dependendo do que acontecer, né? Então, só não pode dar outra. Dar outra é ruim. Nossa, o cara tá pensando mesmo, hein? Quê? Ele foldou. Meu Deus. Ele foldou, gente. Não dá pra foldar isso aqui, cara. É bem, bem ruim esse fold. Não tô se rendendo no Results Oriented. Tem que jogar de call. E fazer o quê? River, se o cara tiver coragem, culhão, de blefar o River, beleza. Aí você pode considerar foldar, mas no turn, cara, o cara, só por um grande motivo, o cara pode ter 6x, cara. O cara pode ter jogado um 6x, assim. O cara pode ter as de copas e jogar assim. O cara pode ter reis 5, com 5 de copas, né? Então, acabou que... Essa é a hora, gente, que você vê como a agressividade é importante, cara. Olha isso. O cara meteu um check reis aqui, nada a ver, baixinho até, com reis 5 de copas e fez o cara foldar flush, cara. Fez o cara foldar flush. Por quê? Porque é um torneio pagando 1 milhão de dólares com 5 restando, né? O cara pode ter flush menor, é verdade. Bem... É uma parada muito importante. O cara pode ter flush menor. E aí faz isso e beta baixinho o River. Olha que sonho. Ou beta meio pote o River. Olha que sonho, cara. Olha o quanto de dinheiro o cara não deixou de ganhar aqui. Bizarro. Mas, é por isso que eu gosto de sempre olhar essas mãos e lembrar, cara. Como que a pressão faz a gente, muitas vezes, tomar decisões que são erradas, né? Mas, enfim. Vambora. E mérito também do Black Beat, né? Mérito demais, cara. Do cara meter um check reis e descer ali naquele turn. Enfim. Chaves jogou de reis e quase rei. O Edilson dame 4. É difícil essa, viu? Acho que é call, cara. Tem que pagar também em último aqui. É close. Mas eu pagaria essa. Dame 4 naipado. A gente em último com a diferença do... metade do penúltimo. Olha. Porém, se você considerar que o range desse cara aqui é muito forte, não dá para considerar. Mas essa dame 4 naipado eu acho bem difícil, viu? Até porque está 5 left já. Os payjumps já não são tão consideravelmente grandes, assim quanto é 9 e 8 left. Então, acho que eu pagaria essa aqui. Mas, beleza. Foldou. Como eu disse, é um torneio muito caro, né, gente? É um torneio complexo. É um torneio que a pressão é muito grande. Mas, vamos lá. All-in? Olha lá. Qual a última vez que vocês viram um all-in de rei e dama do botão naipado aqui com um big, com um 20, com 26 blinds? Raze, cara. Raze. Paga o small. Folda para o big. Não precisa dar esse all-in aqui, né? Mas, passou. Ninguém tinha nada. E pau no gato, né? Bom, o Pilker de 6 e 8 naipadinha. O Chaves foldou. O Jan pagou. Aí, o Jan betou blind. 6 e 8 foldou direto. Rei valete. 6 e 6 callzinho. Bem bom. Rei 8 call. Aqui, você... É, check mesmo. Acho que é check de todos, né? Agora, cabe um betzinho nesse rivalete. Por... Cara, você toma call de 10 rivala, 9 e 10. 7 e... Sei lá. 7x de espada. Ou alguns 10x de espada também. Tem bastante valor aqui. E muitas damas, o Black Beach vai jogar de bet turn. E as damas que ele não jogar, beleza. Ele ganha um bet meu, né? Eu foldo... Eu dou check atrás river. Raze 7 naipadinha. Cara, eu ia ficar louco de vontade de dar Raze com esse Aziz 5, viu? De dar tribete. Acho que eu tribetaria esse Aziz 5 aqui. Bom, o Pilker abriu. O Pilker... Olha lá. Dá pra entender, gente? O cara foldar um flush e aí jogar desse jeito aqui o pré-flop? Esse cara aqui é bem agro pré-flop, né? A gente já percebeu como ele é pra frente. Mas viu o fantasma naquele turn lá. E aqui é só graça do Chaves, né? Porque ele não vai pagar nem a pau. Era só graça. Folda. 1x8 pra jogar de Raze. Todo mundo vai foldar. Ah, isso aqui eu não deixaria passar mais nunca esse Dama 5 aqui. Dama 5 daria Raze 100% das vezes aqui com esse stack. Bom, 9x7 abriu. Aziz Rei vai chovar. Completamente standard. Mas vocês perceberam como tá começando a ficar mais wide o jogo, né? O que é wide, Rafa? Wide é agressivo. Cara, o wide na verdade é largo, né? Tipo, é mais solto a tradução, né? Tipo, lose, né? E aí isso tá acontecendo. O jogo tá ficando mais agressivo. O jogo tá ficando mais largo o range de mãos que você decide jogar, entendeu? É isso que acontece no jogo, quando o jogo vai ficando short stack. Aí subiu o blind. Agora vai ser loucura. Bom, o Aziz Rei tomou o walk. Bom, aqui daria Raze 3.5x. Mini Raze também serve. Dama 4. Foldou. Foldou 10.8. Bom, esse Rei 2 aqui é muito Raze. Ah, ó, ó. Cara, incrível, né, cara? Você vê esses jogadores, eles realmente, mesmo eles estando líder, eles se pressionam. Esse Rei 2 aqui é muito Raze, cara. Tá doido, tô cobrindo todo mundo. Ninguém vai fazer nada. Raze, rapaz. O Dama 9 não chovou. Ah, chovou. Foi Raze call. Ah, provavelmente o Edilson caiu aqui. É, GG Fredilson em quinto lugar. Quanto foi o prêmio dele? 299 mil dólares. Olha isso, gente. Também não dá pra culpar ninguém, né, cara? Pelas nitizices, né? Por medo de jogar. Caramba, cara. Em quinto você tá ganhando 300 mil, bicho. E agora tá no 4 left aqui com 3 jogadores com stacks muito parecidos e o Chaves ali um pouco menor. Enfim. Sobre o call do Rei 6 aqui, é bem standard, tá? Tem que pagar. Tem que pagar esse... Cadê? Deixa eu voltar. Cadê? Aqui. Tem que pagar, tá? Esse Rei 6 aqui, gente. É bem tranquilo o call. Esse cara vai dar win com muita, muita, muita coisa. E a gente tá muito pequeno, né? A gente, digo, o Edilson, né? Então tem que pagar, porque a gente tá ganhando de Dama X, Vala X, mãos naipadinhas lá embaixo. 8 e 9, 9 e 10, 10 e 7 off. Vai ter um monte de coisa dessas, né? Mas perdeu. Tem jeito. Bom. 2 e 8 naipadinha foldou. 4 e 5 walk. Olha lá. O cara, chip líder pedindo deal. Cara, o que ele tinha que fazer agora é apertar os caras, mano. Raise, 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 aperta, aperta. Mas ele tá afim de meter bala. Faltou 3 e 8. E de novo, não tem crise. Imagina, tá todo mundo ganhando 400 mil. O primeiro ganha 1 milhão e pouco. Como é que você não vai pensar em fazer deal, né, cara? É normal. O que eu sempre fiz na minha carreira, né? Eu sempre quis me preparar pra um momento como esse, sabe? Assim como foi quando eu cheguei. Pô, já fiz uma mesa final pagando 1 milhão de euros em Monte Carlo. Já fiz uma mesa final fazendo 1 milhão, ela pagando 1 milhão de dólares no online, que graças a Deus eu ganhei. Já fiz uma mesa final pagando 600 mil no PS. Já fiz algumas boas retas, entendeu? Então, é você se preparar pra esses momentos, né? Você saber que você vai estar se impressionado, que você vai estar com medo, mas que você tem que fazer o que você acha certo. E você tem que lembrar de que se você que é profissional, ou se você que tá se preparando pra isso, tá com medo, imagina os outros que não se prepararam. Vão estar com muito mais medo, cara. Então, tem que jogar com essa brincadeirinha, entendeu? Tem que jogar com esse estilo, com esse jeito de ser. Mas, vambora. Ó, olha o cara abrindo o valete 9 off. Perfeito, cara. Mete bala, já que o outro cara não tá jogando nada. Já que o outro cara tá durinho, já que o outro cara não quer jogar. Alguém tem que ser o capitão da mesa, né? E geralmente, quem for o mais agro aqui, cara, esse cara vai ser o cara que mais tende a ter chance. Valete dama. Dama 9. Um tercinho passou. Fudge vai tomar o walkie. Ah, eles pararam pra conversar sobre o deal. Teve deal em 4 jogadores, então, provavelmente. Vamos ver, a gente vai descobrir. Não. Deal cancelado. Ó, não rolou. Não rolou deal em 4. Mas teve deal, acho que teve deal em 3, então, esse torneio. Não rolou deal. Jogo. Ele foldou. Assim, cara. Esse jogador aqui, o Black Beach, ele tá jogando muito passivo e com medo, né? Como eu disse, o que ele teria que fazer aqui? Cara, jogar haze em tudo, cara. Fecha o olho e mete haze. Fecha o olho e tribeta os caras. Tenta sentir os caras. Por quê? Porque ele tem 100 milhões de fichas a mais. 100 milhões de fichas a mais que ele pode queimar. Que queimar que eu digo é usar a favor dele, entendeu? Então, por exemplo, esse 3x6 na empada. Haze? Com certeza absoluta, cara. Aí o Dama 10 deu a win. 6x9 foldou. Azo9 vai dar o win. Passou. Dama 10 raise. Acho que vai foldar. Beleza? Esse é justo. Dama 10 raise. 7 call. Esse bet é bom. Agora dá pra jogar check call. Ou bet também. Se for um bet baixinho é bom. Não gosto muito desse bet alto, não. Esse bet é muito alto. Você tira tudo da mão, sabe? O 5 já é difícil de pagar. O 8 ele não tem muito. Ele vai ter os valetes. Então aqui o ideal é ou jogar de check pra jogar de bet river. E pra jogar check call turn. Ou jogar de um bet baixinho mesmo. Pra tomar call do 5. Pra tomar mais um call de ace high. E assim por diante. 5x6 raise. Olha que beleza os raises, gente. Os raises vão passando, cara. Olha isso. Sabe? Então, tipo... Entendam isso, cara. Que o jogo de poker, cara, ele é... Assim, aos pouquinhos. Você vai cavucando, cavucando, cavucando. Não é o jogo da loucura. Não é o jogo de sair imitando bala. Esse rei 2, por exemplo. O raise sempre. Raise com certeza daria. Entendeu? O cara foldou. O cara com 6x6 raise. Aziz7 deu call. E jogou de lead. Ixi, aí é loucura. Aqui eu jogaria... Não sei, viu? Contra ele, eu acho que call é melhor. Porque ele já deu muito lead. Já tem uma tendência de eu achar que esse cara dá lead com um monte de coisa meio ruim. Então, acho que eu arriscaria um pouco e jogaria só de call. Mas o raise é muito bom também, né? Obviamente. O cara jogou só de call. Perfeito. Vamos ver o que o John vai fazer. O John jogou de check. Agora o Pilker... Ah, abertou 7 milhões. Olha só como os caras são safados, cara. Safadeza. O cara foldou, né? Mas, óbvio, se o cara tivesse qualquer coisinha... Se o cara tivesse um 10, se o cara tivesse um rei, ele ia foldar. Não. É por isso que esse bet tem que ser maior, né? A gente tem que fazer um bet aqui de pelo menos 20 milhões. 20, 30 milhões para tomar call do rei, do 10, para realmente fazer. Vale a pena esse bet, né? Todo mundo foldou. E, ó, o cara segue ganhando ficha. E isso que ele estava ganhando ficha, cara, sem estar jogando tão bem, tá? Ele está jogando ficha sem estar jogando tão bem. Por quê? Era para ele ter ganhado muito mais, cara. Com esses raises que eu falei, com um tri-bet ou outro. Olha isso. O cara foldando as e set naipado. Do botão. Gente do céu. Tem que ver isso e enquadrar. Para lembrar, cara, de como esses torneios baratos... Baratos não, mas em torneios que pagam muito por um preço mais baixo. Como o pessoal realmente tem medo e joga mais para trás, cara. Porque esse é um caso muito específico, né? Um torneio de 215 que paga 1 milhão, pô. Vai raise. Valete 2 vai foldar. Rafa, o que você faria com esse 4 e 9 de off? Aí dá para foldar, entendeu? Só que, pô, ele já foldou rei 2. Já foldou dama 9, dama 8. 2 e 4 susto. Cara, 4 e 9 seria a mão que eu foldaria. Aí eu não teria 100% de raise do botão. Mas também eu não teria 20, né? Ele foldou muito a mão. Rei 3 deve dar o in. Aqui tem chance de ele ter confusão, hein? Raise. Foldou 3 e 4. Rei 8 fold, dama 7. Rafa, o que você faria com esse dama 7 no lugar do black? Raise? Aperta ele, filho. O cara que eu mais quero apertar é esse cara. Esse cara não vai querer jogar comigo. Enquanto esse cara não cair. Enquanto o Chaves Villa não cair. Ele não vai querer ver a minha cara, velho. Ele não vai querer olhar para mim. É esse que é o lance. Mas... Agora cabe um bet de blind aqui, né? Quanto ele abertou? É. Aí o dama 7 vai largar e... Vamos para a próxima mão. Um raise, esse rei valete. Jogou de limp. Blind. Tomou call. Um bet alto agora. Faria uns 20 milhões. 17,5. Tá bom. 7,9. Vai pagar mais uma aqui, eu acho, hein? Pagou. E nesse valete, bet, né? Iria de meio pote. Iria mais ou menos de meio pote. É, assim... Esse vale é bom. Porque vai tomar call dos valetes pior. Mas eu queria tentar tomar call do 9 também. Por isso que eu faria um pouquinho menor. Será que o 9 vai ficar com vontade? É, não paga, cara. É difícil demais o 9 pagar, cara. Difícil demais. Fode. Vala 2. Olha, hein? Cara, esse eu acho que é um pouquinho exagerado, tá? Esse vala 2. Vala 2 dá para jogar de call. Dá para jogar de raise. Não precisa dar win com o vala 2. O vala 2 é muito ruim, cara. Em termos de equidade. Cara, valete 2 é bem zoado. Será que vai ter bad bit? Não. Chaves dobrou, hein? Agora estamos tudo iguais. E digo mais. Para quem que é a melhor pessoa do mundo essa dobra? Para aqui, ó. Para esse cara, eu ficaria muito feliz no lugar dele. Eu não quero pay jump. Eu quero esses stacks. E eu raise. Raise, 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 raise. Apertando os caras. É isso que eu quero. Ó, o rei 9 raise. 10 e 8 call. Nossa, esse cara joga de lead com tudo mesmo, viu? Aqui é foda. Aqui acho que eu teria foldado esse rei 9. Tem muito o que fazer. 3 e 4. 5 e 5. O que eu faria com esse rei rei? Tribet. Rafa, não dá, não é? Chove, 20 blinds. É, mas o cara tem 22 blinds, né? Dá um tribet. Dá chance dele fazer uma besteira aí, né? Perfeito. É um pouco baixo demais. Eu faria um pouquinho maior. 3 x. 44, 45. E aí o cara foldou. Fazer 4 rei. Passou. Rei 10. Reis. Esse betzinho. Vai passar. Olha lá ele, gente. 500 milhão já. Rei, raise. Porra, aí sim, né? Olha lá. Olha o que os caras foldam, gente. Rei, valete, fold. Pra vocês verem como esses reis são bons, cara. Tipo, se tivesse rei e 8 suited ali, o cara tá foldando no rei, valete. Dá o dinheiro pro cara, né, cara? O cara que tá big stack tem uma grande vantagem aqui, cara. Uma imensa, 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 imensa vantagem aqui de ter realmente uma grande chance de ganhar o torneio, né? Então, aí o cara abriu as valete. Vai passar. 9 e 10 suited. 3 e 4 na equadinha. Reis. Nossa senhora do céu. Cara, primeiro de tudo, esse vala-vala aqui, o cara tem que dar win, né, pô? Não dá pra dar call com esse vala-vala, não. Tipo, a gente tem que dar win, tem que dar chance de cooler também, do cara ter 9 e 9, 8, 8, 7, 7, aos 10, às 9 e dar uns call. Dar call só, a gente coloca em situação muito complicada nos flops, cara. Tudo bem que nesse flop não, né? Nesse flop é um sonho. Mas e quando bater dama, rei e as, né? É foda. Bom, jogar de race. Jogar, né? Ah, eu jogaria de race. Mas, também com trinca, dá pra dar call. Agora call, né? Fecha o olho e paga. E agora, meu amigo? Nossa, eu no lugar do black aqui, eu teria me fodido. Né? Deu a win. Rapaz, Chaves ficou grande, mano. Rapaz. O bicho ficou grande. E assim, pelo jeito dele jogar, acho que ele tem bastante chance de ir bem aqui, viu? Eu não lembro em que posição que ele ficou. Mas ele é mais agro, cara. Então, ele pra esse tipo de four handed, assim, sabe? Quatro pessoas, três pessoas faltando. Ó, ó. Já começou, entendeu? Race de Valanov. Sabe? Já começa a se mexer um pouco mais, né? Opa, que é isso? Ah, tá. É o break. Ó lá. Olha o cara. O cara falou ali, ó. Hey, guys. É... Muito dinheiro no jogo. Vamos olhar os números e decidir depois. A variância pode ser muito grande pra gente aqui. Aí o cara falou que veria. E o resto, acho que não respondeu. Who's holding back? Quem que não quer? Acho que ninguém respondeu. Ó lá. O Chaves queria ver também. Quem não quer, pelo visto, é o Pilker aqui. Né? O Pilker falou jogo. Ó lá. Ó o Chaves. We are champions in this moment. Olha lá. Deitou no inglês o Chaves. Falou que, pô, todo mundo já ganhou muito dinheiro já agora, né? Pô, vamos ganhar um pouco mais e jogar pelo título agora. Mas... É... Alguém não queria. Enfim. Segue o jogo. Faz parte. Bom, Race. Azidama jogaria de call também. Check, check. Bet bom. O Valete daria um callzinho também. E... Tem que foldar esse Valete agora aqui. Será que ele pagou? Não dá para pagar não, cara. Os caras não vão blefar aí nunca. É, pagou. Agora, Valete-Dama. Passou. Alguém. É, o Pilker ali não está com medo não, viu? O Chaves pagou. Será que teve deal, gente? Eu não lembro, mano. Bom, a gente vai descobrir, na verdade, quando o próximo cair. Né? O Chaves pagou de rei 2, mano. Esse call aqui, olha... Não pagaria, não. É um pouco exagerado, cara. Ah, teve deal em 3 jogadores? É, então... Estava no coco aqui. Acho que eu não pagaria esse rei 2, não. Um pouquinho exagerado. Por quê? Ah, Rafa. Ele tinha 9-7. Por que que não é bom? Pô, porque ele vai ter rei 10, rei 8, rei 7, rei 6. Todos os ases. E essas mãos que o rei está ganhando, ele está ganhando, mas não é por muito, sabe? O 9-7 contra rei 2 é quase que um flip, cara. É quase que um flip, né? E aqui são 15 blinds, né? Aqui são 15 blinds. Naquela situação que o Big pagou de rei 6 off, eram 6 blinds, né? Então a gente tem que entender essas diferenças, né? É um spot, é uma situação completamente diferente. Completamente diferente. Um all-in contra 6 blinds, do que um all-in com 15 blinds, né? Então, enfim, acabou perdendo. 7-10 vai... Completou. Passou. Ó, olha esse cara com ficha o perigo que ele é, viu? Esse cara aqui com ficha é um perigo, cara. Por quê? Porque o cara tem a manha de dar reis, tem a manha de jogar ranges grandes. Nossa Senhora. Olha que flop bonitinho. É, foldou dama 7, não dá pra pagar, né? Esse bet dele. 3 fold, dama 8 all-in. 8 e 10. Olha lá, olha esse cara com ficha, cara. Esse cara aqui com ficha ele sabe jogar, mano. 8 e 10 call. Eu daria mais um call aqui. Muito difícil de foldar essa mão contra esse cara que vai dar muito lead. E river. Nossa, que mão escrota. Eu também pagaria. Eu ia perder essa mão também. Nossa, o cara rodou muito, cara. Ó, 10 e 7 o cara vai foldar. Vala 9, raise call. Bet call. Essa é uma que vale dar uma pedrada, viu? Vamos ver se o cara vai ter a manha. O cara não tem as. Do 6 e o 2 ele já folda. Damar high ele folda. Acho que é bom esse Vala 9 aqui apertar o cara. É, apertou. Acho bom o size, viu, também. Tava querendo fazer maior, mas o rei não vai largar, cara. A gente faz o 6 largar, o 2 largar, o damar high largar. Curti. Passou. Rei, dama, limpe. Ai, cacete. Callzinho. E passou. Vala, vala, reis e as valete. Hã? Nossa, aqui ele cagou feio. Aqui ele vai jogar de call. Esse cara não tá abrindo o raise, cara. Esse cara não tá jogando, cara. Esse cara não consegue olhar e perceber que o cara não tá dando raise. Joga de call isso aqui, cara. Tem um cara com 80 milhões ali. E aí acho que vai ter a win aqui. É, a win. Tá com o cara que o Pilker vai cair. Caiu. Pilker caiu em quarto, levou 406 mil pra casa. Agora teve deal. Agora vai ter deal. Nossa, o Chaves com quase 4 aqui, filho. Na hora de fazer o deal. É, eu iria a win aqui. Tô com muita diferença de stack. É, tem que ir. Passou e deal. Vamos ver se o deal completou. Ixi. Não. Teve deal, não. O bala bala vai dar raise. Nice fold. Assim, nice fold não, né? Eu acho que eu daria call aqui, cara. Ele deu bastante raise do small pro big. Acho que eu não falaria esse bala 9, não. Com esses stacks grandes, assim. Daria callzinho. É, agora os caras vão esperar o Chaves cair pra fazer algum deal, né? Bom, esse bala 10 aqui eu daria win. Com certeza. Jogo de call. Blind. Nossa. Blind o cara toma ali e eu ir na orelha, mano. Meu Deus. Essa eu não esperava, viu? Você vê como muda? O cara fala assim. Ah, já ganhei 500 mil. Agora eu quero ir pra cima. Dane-se. Aí os caras mudam o jogo, cara. É muito engraçado olhar e entender como a mente humana pensa, né, cara? Isso é muito, muito doido, cara. Ela pensa de uma maneira bem diferente mesmo, né, cara? Bem complexa. Bom, vamos lá. Ah, 77 para 99 e termos o win call. Ah, o Chaves tomou-lhe. Nossa Senhora, Chaves. GG. Chaves levou 550 mil dólares pra casa. Belo payday, hein? Belo dia do pagamento, hein, Chaves? Parabéns. Se você estiver vendo isso, cara, parabéns. Jogou muito bem, cara. Só o rei 2 que eu achei um pouquinho exagerado, né? Um pouquinho pra frentex. Mas o resto, de maneira geral, cara, jogou muito bem. E heads up. Estamos chegando ao final, hein? Ah, e fizeram o deal, né? Então, os caras vão jogar uma mão, provavelmente. E aí, o 7 puxou. E aí, teve deal. Não vamos saber como é. Deal agreed. Deal agreed quer dizer que o deal foi aceito. Então, rolou o deal. Agora, o jogo tava... É, ó lá. O jogo tá valendo, mas não tá valendo muito, né? Então, o John já metendo bala pra cima. Mas vamos lá. Vamos olhar esse heads up. Rei 8. Esse cara aqui vai ser engraçado assistir esse heads up desse cara, viu? Eu já começaria a dar raise nele em tudo aqui nesses flops. Pô, o cara ficar dando lead, lead, lead o tempo inteiro, eu já começaria a meter bala. Meter bala. Olha lá. Tipo, ele não sabe o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo com esse asinol, por exemplo, gente? Não sabe. É por valor ou é por blef isso? Não sabe. Não sabe. Ah, vamos lá. 4 e 8. Completou. Completou. Não, não completou, não. Como é que foi esse 4 e 8? Ah, o cara deu limp e cola. O cara pagou de 4 e 8. Gente, minhas apostas aqui estão totalmente no Black Beach. Acho que é dificílimo dele não ganhar esse torneio, viu? Acho que ele ganhou, na real, né? Dificílimo, cara. Dama 4, jogou de mini-race. O Jean Rass pagou. Check, check. Beto. 3, 3, soldou. 5 e 8. All in! Meu Deus! O cara cansou. Cara, e valia dinheiro isso, acho. O heads up é obrigatório ela deixar. Devia valer uns 50 mil ainda, cara. Baixinho, foldou. As e 4, call. Acho que eu pagaria uma aqui, viu? Daria fold, não. Com 4 de espadas aqui. Acho que eu daria um callzinho. Raise, all in. Esse cara não está muito para a conversa, não. Dama, dama. Callzinho. Raise. Nossa, eu ia cair nessa... Não, minha puta, será que... É que eu não ia jogar de raise, eu ia jogar de call mesmo, mas... Não, nice fold, viu? Ainda mais o cara jogando do jeito que ele está jogando. É que é foda, né? O 5 e 5 aqui. Se o cara tiver o 8, acabou. Se o cara tiver par maior, a gente está ferrado. E se o cara tiver qualquer zoeira, qualquer loucura, ele tem 6 altos contra a gente, né? Então, não parece fazer muito sentido mesmo. O que ele fez aqui? Raise. Tomou call. Sebet. O cara foldou raise 6, mano. Tem que jogar de call? Ou raise esse raise 6 aqui. Bom, e já vimos que ele está jogando daquele jeitão, né, gente? Tipo, já está tomando um iscão, pensando, ganhei um milhão, dá pra cá, o que vier é lucro agora, vamos se divertir. O cara já está pensando assim. Raise. Olha lá. Clique com o rei 2. Olha que delícia. Meio pote. Foldou. Bala. Cara, o que eu faria no lugar do black agora é esperar. Esse cara vai me entregar, entendeu? Eu jogar, esperar acertar um paradão, entendeu? Tipo, aqui, call. Aqui tem que pagar, mas olha que tristeza. Nossa, ele devia estar queimado. Oi, acertou o 7. Agora ele vai ganhar dinheiro. Aqui eu faria 120 milhões, gente. 120. Porque ele, esse cara, se ele tem, ele não folda, né? Já deu pra aparecer. 132 milhões. Vamos ver se vai tomar call? Tomou call e não foi devagar, viu? Foi, ó, toma. Nem entrou no time bank. Foldou. Eu também foldaria. Esse cara vai me dar as fichas. Eu vou conseguir pegar um spot melhor pra ganhar as fichas dele. Se ele começar a dar o win sem parar, aí beleza, né? Aí eu vou ter que dar um call um pouco mais agressivo. Acebetou o fold. Blind subiu. É isso. Eu ia ver no flop. Ver no flop até eu acertar. Ó, porque o cara vai ser assim. Ver no flop até eu acertar. Aqui eu foldaria. Fold 2 e 6. Raise. Call. Dá pra dar raise também, mas eu gosto de call. Será que vai vir um blast por aí? Esse cara não para, mano. É, eu não sei o que eu ia fazer aqui, não. Meu Deus do céu. Acho que eu foldaria, cara. Não sei se eu teria coragem de dar o win contra esse cara, entendeu? É que quando ele tem o 5 é fácil, né? Mas se ele tem o 9 aí, gente, ele não vai largar, cara, esse win. Ele não largou aquele 9 no raise? Vamos ver o que o cara fez. Foldou, né? Foldou, foldou, foldou. Nice fold. Tem que foldar. Hum, tá com uma cara que agora vai acabar, viu? Raise, call. E o cara lead. Toma ali, raise. O cara, outra. Olha só o que esse cara tá fazendo, gente. Call, né? Call e deixa ele se afogar, pô. Daria call e deixa ele se afogar. É. Foi isso que ele fez. Callzinho. O cara vai dar win, será? Do jeito que ele tá jogando, não duvido. Callzinho, né? Callzinho e deixa ele se afogar de novo. Esse tanque eu gosto muito, cara. Gosto muito desse tanque. Deixa ele achar que eu tô com medo. Deixa ele ficar assim. E agora, filho? Força e all-in. E insta-call, né? Foi o que ele fez. Meu pai, ele pagou. É, ele tava cansado, cara. Pagou. E GG pra ele. E... O torneio pagava um milhão de dólares pro campeão, mas teve acordo no heads up. Então, o segundo lugar ganhou 817 mil, que foi pro John Haas. E o primeiro lugar, o Black Beach, ganhou 932 mil dólares. Gente, foi legal, cara. Foi interessante, né? Várias situações, várias coisas diferentes. Vários detalhes interessantes. O Namira do Pro de hoje foi esse. Deixa eu mudar aqui pra cena grande aqui, pra gente conversar um pouquinho antes de finalizar. Mas é isso. O Namira do Pro de hoje fica por aqui. Finalizamos o torneio Sunday Billion de aniversário, né? Com o grande campeão, que foi o Black Beats. E a gente viu como é difícil e diferente esses torneios mais baratos, entre aspas, que pagam muito dinheiro, né? Um torneio de 200 dólares para um milhão de dólares. Mas todo mundo tá pressionado, todo mundo tá com medo. E a gente viu isso na prática hoje aqui, de como o jogo foi tight da grande maioria dos jogadores, né? Mas é isso, então. O Namira do Pro finalizado. Parabéns a todos os brasileiros que fizeram a mesma final do Sunday Billion de aniversário. Foram quatro. Parabéns a todos pelos prêmios, por essa chegada num torneio gigantesco. E ficamos por aqui. E até a próxima. E até a próxima.